Música E a arbitragem de Surubim fazendo um excelente trabalho, não só aqui em Surubim, mas também em toda a região Atuando os hábitos, e um dos hábitos que estão se destacando aí é o Everton, o professor Everton Aí atuando em várias finais, não só aqui em Surubim, mas na região, professor Fala um pouco aí como é que anda a carreira do Everton É meu amigo Roberto, um prazer imenso estar falando com vocês Nessa noite aqui de semifinais aqui da Copa do Corqueiro Agradecer a Deus pela oportunidade, desde já, pelo grande trabalho executado aqui na Arbitragem Surubim, por todos que fazem parte da diretoria de esportes E graças a Deus a oportunidade vem surgindo pra gente, pra gente trabalhar, pra gente demonstrar o nosso trabalho Fazendo o que a gente mais sabe, da melhor forma possível Tentando fazer com que tudo aconteça tranquilamente Acontecendo com jogos sem problemas, que é o nosso objetivo, que a arbitragem tem que passar despercebido E quando acontece dessa forma, é porque deu tudo certo Então, nosso objetivo é sempre trabalhar da melhor forma, pra que os jogos surjam naturalmente E esse é o nosso ápice maior da arbitragem Fala um pouquinho da Federação Pernambucana de Futebol, você é filiado da Federação Pernambucana de Futebol, fala aí Verdade amigo, a gente está nessa luta aí há mais de um ano Graças a Deus, já tive a oportunidade de trabalhar com o Parto Arco na Federação Em alguns jogos do Pernambucano da Série A2 Agora a gente está aí trabalhando firme, fazendo a pré-temporada pra trabalhar em futuros jogos também E ser escalado, pra que quando for escalado, estar desempenhando da melhor forma possível o nosso trabalho Pra que lá no futuro a gente possa trabalhar no Pernambucano A1 Trabalhar no jogo dos clubes grandes aqui de Pernambuco E quem sabe até no futuro um campeonato brasileiro na vida, né? Bom, considerado por todos aí na nossa região natural daqui de Surubim É o professor Diego, né? Diego Fernando Um dos árbitros realmente sendo destaque da Federação Pernambucana de Futebol Que hoje está na atividade e a gente fica muito feliz por ele ser surubinense E como é que você se sente também? Isso é importante pra vocês como árbitro? Ter um árbitro ao nível do Diego? Muito, muito importante Diego Fernando está escalado amanhã pra trabalhar em Nautica e Maguari Pelo Campeonato Pernambucano Então isso aí já é um espelho muito grande pra gente que é da arbitragem A gente está entrando agora, está chegando agora A gente tem essas pessoas como referência Pra que a gente possa também se espelhar no que eles conquistaram Pra gente tentar chegar onde eles chegaram um dia E quem sabe até estar trabalhando junto Como eu já tive a oportunidade de ser auxiliado de Diego Trabalhar de quarto árbitro pra Diego no Campeonato Pernambucano da segunda divisão Quem sabe no futuro trabalhar junto com ele também como um árbitro central E seguir os passos de tudo que ele já transformou e fez aqui pra nossa cidade Ser reconhecido por meio da arbitragem aqui no Campeonato Pernambucano Não só no Pernambucano, como também no Brasileiro E torcer pra que ele possa evoluir cada vez mais aí no cenário nacional Que ele é um cara da melhor qualidade Contando aqui pra Sorobim O trabalho da arbitragem, né O apoio do Hilário Pio, o professor G Realmente deu uma melhorada bastante A gente vê aí e percebe o nível de qualidade que vocês estão realmente E como vocês estão atuando, né Verdade, verdade Diretoria em nome de Hilário, em nome de G Que é o nosso diretor de arbitragem Fazer um excelente trabalho Vamos executando aqui com maior vontade, maior esforço Trazendo curso, trazendo aperfeiçoamento pra gente aqui Que vem se dedicando cada vez mais pra arbitragem amadora E profissional também Porque isso vai trazendo conhecimento pra que a gente possa buscar mais A gente não pode se acomodar A gente quer dar arbitragem, a gente sabe que as regras se modificam a cada momento Então quando a gente se aperfeiçoa, a gente evolui A gente cresce junto com aquilo que vem sendo transmitido pra gente Então esse trabalho é super importante que vem sendo transferido Tanto é que os campeonatos que vem eram, vem acontecendo aqui na cidade Vem sendo bem executados E graças a Deus, assim, o mínimo de problemas que é o mais importante Qual conselho que você dá para esses jovens que estão chegando na profissão de arco? Diria que um conselho seria estudar Assistir o jogo como se fosse um crítico, construtivo Aquele que aprende com o que o árbitro está demonstrando dentro de campo Aquele que não critica a decisão do árbitro porque ele acertou ou errou A gente tem que aprender por que o árbitro marcou aquilo Por que o árbitro deixou de marcar determinado lance Por que o toque no braço ele hoje Ele pode ser considerado não intencional ou intencional Tudo isso tem que ser avaliado Então a crítica construtiva é muito importante nos dias atuais Então para vocês que querem ser árbitros Se espelhem nessas pessoas que estão aí há longos anos nessa caminhada A gente que está aí também entrando agora há um pouco tempo Está aí para ajudar nessa forma também Se vocês quiserem, meus amigos É um caminho excelente É difícil, mas é prazeroso demais trabalhar no meio da árbitro O que é que espera dessa temporada de 2013 que está apenas começando? Um ano de bênçãos Um ano de bênçãos e conquistas Mas com Deus sempre na frente Porque com Ele é que a gente consegue alcançar os nossos objetivos Então Deus no comando de tudo E que árbitro e sorumina esse possa crescer cada vez mais Bom, agradeço por participar aqui no canal do Roberto Sempre alegria em conversar com vocês Só agradecer, meu amigo Só agradecer, meu amigo Roberto E torcer que os campeonatos que vêm pela frente Como primeira divisão Campeonato Municipal de Futebol Entre outros que aconteçam Sejam da melhor forma, bem executados E com a sua cobertura Você é um ícone do futebol amador Daqui da cidade de Surubi e região Que a gente aqui agradece pelo seu trabalho Valeu, show de bola Muito obrigado 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 Obrigado